O promotor Enéa Xavier Gomes, a promotora Nívia Mônica da Silva e o procurador Antônio de Padova, Marques Júnior, foram eleitos para integrar lista tríplice para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Minas em vaga do 5º Constitucional destinada à classe do Ministério Público. O presidente José Arthur Filho conduziu a sessão no Tribunal Pleno do TJ. Corregedores Gerais de Justiça debateram a regularização fundiária no primeiro encontro do Fórum Nacional Fundiário das Corregedorias Gerais dos Tribunais de Justiça, que ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Corregedor-Geral de Justiça do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, participou do evento. O ex-presidente do Tribunal, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu em Brasília medalha na primeira cerimônia de reconhecimento do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça, com o SEPRE. A honraria é concedida às autoridades indicadas pela expressiva contribuição com o Judiciário. O atual presidente José Arthur Filho acompanhou a solenidade. Corregedor-Geral de Justiça do TJMG Corregedor-Geral de Justiça do TJMG, desembargador Luiz Carlos 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 de Justiça do TJMG.